Ah, 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 ah... Nossa, tá paradinho, velho. É, mas não tem raios pra entrar. Ah, eu... Nem eu. Ah, errei. Bora, 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 bora. Direita, direita. Ah, vou voltar pra direita. Não acertei na cabeça, não. Guarda aquele predline. O predline é safe, não é? Ó, Byron. Tá atirando aqui. Aham. Quase me derrubou já o filhado da cruz. Ele tá sentando lá de cima. Lá de cima da onde? Lá da... Lá da... Me derrubou. Eita. Voltar, voltar. Eu tava voando. Pante aliado acima. Pante inimigo acima. Isso é nada. Você deve ficar bem. Tem placa aí, né? É. Ali na frente tem mais placa. Bora, bora. Corre, corre. Nesse... Nesse... Nessa praça aqui da frente. Esse cemitério aqui, sei lá. Que porra. Eu atirava o cara lá e me ferrei. Eu ferrei ele e ele me pipocou. Ele me viu correndo. Ah, a placa aqui, ó. Isso. Me dá aqui. Ó, tem um veículo na frente, hein. Faz o ciclo aí. É. Ele tá bugado. Pode ser. Caralho. Você acha que roubei o inimigo que eu não vi o nome dele? Se tá bugado, eu fico que o cara tá perto. Cudeu aqui, hein. Garei, hein. Um par de rodas aqui. Ó o trem. Vocês entraram na casa aí? Pô, a área entrou. Vou entrar pra mim. É uma maravilha aqui, não? Ó. No limite do lugar, dá pra ver. Só que ele vier. Foi tiro, hein. Eu acho. Entrou, Fih? Não. Não. Que Deus. Não vai ser essa porra aqui, hein. Aqui por enquanto. Uma bazucada aqui. Onde que é a escada dessa porra? Vou subir dessa parte de cima. Não, é por fora. É por fora. É por fora. Eu sei que é por fora. Não sei se é do meu lado aqui. Ou do outro lado. Acho que é do lado direito aqui, ó. Norte. É do outro lado. É melhor meter o pé agora, não? É, não. É agora. Vai rodiar pela direita? Vai pela direita ou pela esquerda? Direita, né. Pela esquerda já tinha os caras lá, é. Ó. Ó. Tira a nossa direita aí, Iron. Caixa de armamento indo até você. Ah. Vamos passar por dentro dessa casa aqui ou vai seguindo o círculo? É bom olhar, hein. Por enquanto tranquilo. Vocês tem bunch? Eu tenho o meu. Vou soltar o meu. Tem também. Tá. Tão só o meu então, velho. Certo. E carregado. Mandar recall. Só pra não gastar o mesmo tempo. Ó. Tem gente aqui, ó. Certo. Indo lá. Vamos seguir o gás. Vou pôr lá no muro. Fiquem de olho. Ah, o cara aqui na frente. Minha esquerda. Correndo aqui atrás do trem aqui, ó. Vem cá, chegando. Tá atrás do muro aqui, ó. Cuidado que tem uma, tem uma, uma torrinha aí. Vai correr lá já, ó. Tem aqui. Mais de um. Tem dois. Tem três. Esquadrão. Vai achar no muro. Tô aqui. Tem um loadout aqui, hein. Limita. Vem aqui não tem quarto, hein. Vindo do gás, hein. Eu tô olhando aqui. Ó, os caras tão vendo aquela casa ali, ó. Pularo. Vindo, vindo aqui, vindo aqui da onde a gente veio. Da onde a gente veio aqui, tá vindo aqui. Tá vindo aqui, atrás do trem aqui, ó. Tô olhando. Deu o trem, deu o trem. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Aí de tanto a gente ficar mar... Marcando, eu acabei trocando a cabeça na porra da minha... É, eu também fiz isso pra hora aqui. Alguém precisando disso? Tem gás chegando. Zona segura realocada. Tamo bem aqui, é. Eu vou pegar totalmente carregado aqui, peraí. Eu gastei bala. Cuidado com o buraco no muro aí. Cara, eu também gastei, mas... Eu tenho... Capitão de munição é mais flotado. Vant inimigo acima! Eu tô com o vant aqui ainda, hein. Cara, eu acho que... Eu acho que é. Tinha que ter os três vants, né? Aí pegaria. Não. Não pega, não. Não pega, não. Não pega. Soltando os três juntos... Pega, não. Pega, não. Pega, não. Já fizeram o teste. Já fizeram o teste já, olha. Na... No YouTube, é. Hum... Bom, eu tô marcando o lado de cá, tá? Vocês estão marcando o outro lado aí, né? Beleza. Tô marcando a direita. Eu tô marcando a esquerda aqui. Se vier alguém aqui no muro aqui, eu largo aço. Aqui também. Já fechou na gente aqui, ó. É a gente... É a gente contra quatro esquadrões. Três. Contra três. Agora conta três, né? Mataram o último lá. Tinha cinco. Estão todos completos. Parecia ali que tinha cinco. Ó, o cara caiu lá em cima lá de novo, ó. Capitão em movimentação. O problema é que tem prédio aí, tem lugar... Não, então. Aquele prédio que eu marquei ali é onde os caras caíram. Vamos ter que ter cuidado aí, ó. Pela esquerda é mais fechada, hein? Pela esquerda é mais fechada, hein? Vocês fazem passar por trás desse muro aqui e dar a volta ali, né? Ou vai pela esquerda mesmo? Mas tudo faz. Vocês sabem. Dá a mão por lá, hein? Passar por trás do muro, do muro e vai até embaixo? Pela direita aqui. É, vamos pela direita não. Não, vamos pela esquerda. Vai dar tempo não. Não, porque ia acompanhando o gás. Não, porque ia acompanhando o gás. Não sei. Esse galpão tá dentro ainda, hein? Só tem gente aqui ainda. Vou pegar uma caçada aqui, ó. Tem uma caçada aqui na minha frente. Mas se der pra pegar, eu acho que se você pegar ela vai... Ela vai sair, ela não vai coisar não. A caçada acho que não funciona no final, não. Eu acho. Ah, foi. Beleza. Tem uma hora que vir aqui e buga essa porra. Eu vou subir aqui a escadinha, ó. Ele tá dentro do avião aqui, ó. Um fica, um fica no andar de baixo, ó. Ele tá deixando bem aqui. Você tá fora do... Tá safe aí que tinha outros. Tô olhando aqui pra ver se vê alguém correndo aqui. Beleza. São só 10. Dá pra ganhar. Tem gás chegando. Vai voltar pra onde nós viemos, ó. Já se aproximando. Já colhei no muro. Se vier correndo, eu vou largar o aso. Ó o largar. Tô chegando aí. Eu tô aqui na... Eu tô aqui na... Eu tô aqui na janelinha aqui, ó. Alá, 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 alá. Ali, ó, ali, ó. Tá vindo ali, ó. Dois. A country strike aí, ó. Vem pro outro lado. 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 Que mentira. Que mentira. Pegado. Pegou, ó. Ó o cara... O cara tem e-vival. A direita de vocês, a direita de vocês. Eu marquei aí, ó. Ah, me derrubou. Ah, merda, vó. Caralho, só. Acredito, Romeu. Tá se curando, Romeu. Tá se curando, Romeu. Tá se curando, Romeu. Mete bala, mete bala, mete bala. e aí o 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